Quase um ano passado, desde 15 de outubro de 2017, temos aqui agora a regeneração da oliveira e dos fetos. Temos mais uma oliveira. Gesta. Esta oliveira também está a rebrotar. Ali embaixo temos os kiwis também a rebrotar. E aqui por cima temos muito tomate de cereja, que vai fazendo a sua autocementeira. Está cheio de tomate de cereja. Aqui em cima temos um abacateiro, cujo porta enxerto está a rebrotar. E aqui mais cheio de tomate de cereja, que germinou depois do fogo. Agora nesta última primavera, de 2018. E aqui em baixo temos os kiwis. Três pés de kiwis já a rebrotar. E adiante temos os castanheiros, avelãs, as nogueiras também já a rebrotar depois do fogo. Aqui temos duas figueiras e também uma moros nigda. E o diós pireiro que também continua a produzir. Apesar do fogo e uma pireira. Aqui temos a nossa frente, o Monte Colcurinho e São Sobral em setembro de 2018.